A possibilidade de recuperação de um produto furtado ou roubado é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato. O mesmo vale para maquinários agrícolas levados por traficantes na fronteira. Mas para isso é preciso agir rápido, ter estratégia e saber usar as ferramentas certeiras como o Sinal Agro, Sistema Nacional de Alarmes para o Agronegócio, implantado pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. O Sinal Agro funciona 24 horas por dia. A ocorrência registrada pela vítima via internet fica disponível em tempo real para as equipes da PRF de todo o país. Mas o sistema vai além. Assim que a denúncia entra no banco de dados, um alarme é disparado para todos os policiais rodoviários que estão em um raio de 200 quilômetros de onde o crime aconteceu. O passo a passo para ter acesso ao sistema é fácil, como explica esse policial. O processo é muito simples, ele dura de 2 a 5 minutos. O informante vai passar aqui os dados, nome, CPF, documento, telefone, e-mail, endereço certinho, local de onde você é. E essas informações são fundamentais para que a gente tenha acesso a você no caso de uma recuperação do veículo. Para quem tem dúvidas ou dificuldades de acessar a internet, o caminho é ligar o quanto antes para o número de emergência da PRF, o 191. Vale lembrar que o registro no Sinal Agro não substitui a necessidade do boletim de ocorrência na Polícia Civil. O produtor rural deve se deslocar até uma unidade da Polícia Civil, qualquer delegacia, a delegacia mais próxima, e registrar o boletim de ocorrência. Porque a partir desse boletim de ocorrência também vai ser difundido ainda mais a situação, principalmente a difusão para a nossa delegacia especializada, que fica em Campo Grande, que é a Deleagro, que tem a finalidade de combater crimes rurais. Então, nessa difusão entre todas as unidades, inicia-se a investigação, que é o trabalho da Polícia Civil, que é o trabalho repressivo, investigativo, para tentar identificar os autores e recuperar os bens. Mas todo esse procedimento deve ser tomado imediatamente após a constatação. Quanto mais rápida é a comunicação à polícia, são as maiores chances de recuperar o bens. Existem ainda outras formas de proteger a propriedade contra os furtos e roubos de maquinários. É o caso do monitoramento feito pela Polícia Militar Rural, que tem mais de 9 mil fazendas cadastradas e vigiadas 24 horas por dia. Você vai ver como funciona o sistema e o que as fabricantes de máquinas agrícolas têm desenvolvido de tecnologia para rastrear esses equipamentos na próxima reportagem da série Ouro Verde do Tráfico.